Fui pra roda mostrar meu documento Botei logo a mão, o meu corpo virou um catamento Quem olhou pra minha mão já ficou sem saber meu movimento Derrubei camarão antes do quarto toque de São Bento Camarado, camarão, chega logo pra cá camaradinho Vem pra roda, vem jogar capoeira, ninguém joga sozinho Jogo aqui, jogo a colar, como fez Mangandá que é meu padrinho De manhã tô na fonte, às seis da tarde já fui de pedro Me criei lá na ilha da Maré Aprendi no terreiro de Magrante Mangandá me benzeu no candomblé, no candomblé Sou rogando a coxé, filho de cante Eu entrei na concessão, fui pra roda mostrar meu documento Botei logo a mão, o meu corpo virou um catamento Quem olhou pra minha mão já ficou sem saber meu movimento Derrubei camarão antes do quarto toque de São Bento